E aí amantes da música, tudo belé? Então agora vem vindo à aula 34 de guitarra, certo? Nessa aula a gente vai fazer o famoso tricórdio, para dar peso e usar com distorção, correto? Então nós vamos fazer o tricórdio de Mi e o tricórdio de Ré, em semicolcheias ultra rápidas. Ré, em semicolcheias ultra rápidas. Então é isso aí. Vamos treinar bastante, repita várias vezes, certo? E lógico que o dedo 1 é a tônica, né? Então ao Mi fizemos Mi e fizemos Ré. Agora temos o Dó também, temos o Si. Então dá para jogar legal, certo? Pode aumentar a quantidade de acórdios, correto? Então é isso aí. Até a próxima. Até mais.